Mercado Big Oferta Semana de ofertas é no Supermercado Big Oferta Nesta quarta e quinta Ovos brancos, bandeja com 30 unidades 14,69 no Clube Big Oferta Feijão preto, flor do sul, quilos 6,99 Leite piracajuba desnatado ou semi-desnatado, litro, 4,29 Feito de frango com osso congelado, quilo 10,99 Pernil suíno com tocinho fresco, quilo 12,99 Alcatra, bovina, mafrigui ou ramax, peça ou pedaço 23,99 o quilo Cerveja Brama Latão, 3,69